Sobremesa super fácil, que não vai ao fogo, sem forno e sem gelatina. E pra começar, nós vamos triturar 200 gramas de biscoito maisena e acrescentar 4 colheres de sopa de manteiga derretida pra gente utilizar pra fazer a nossa base dessa nossa receita. Que é muito simples, muito fácil e já ganhou meu coração porque não usa gás, porque o gás tá pela hora da morte, né? Então, depois que misturamos e ficou essa espécie de farinhazinha um pouco mais densa, nós vamos amassando com a espátula ou com uma colher de sopa pra ela ficar bem uniforme, bem retinha, pra gente fazer as camadas da nossa receita e deixar a nossa receita perfeita. Depois é só reservar e já aproveita e comenta aqui embaixo de onde vocês estão nos assistindo pra gente mandar um beijão pra vocês. Depois, em uma batedeira, nós vamos colocar 200 ml de mistura para chantilly e vamos bater até o ponto que ele ficar um chantilly meio molezinho. Não bate até o ponto de chantilly total. Quando ele chegar nessa consistência aqui, pegou na espátula e ele cai, nós vamos acrescentar uma lata de leite condensado e voltar a bater aí numa velocidade máxima por uma média de 2 minutinhos. E aí, ele vai ficar nessa consistência aqui, ó. Esse é o ponto, depois que a gente bateu. Em seguida, nós vamos acrescentar uma xícara de chá de paçoquinha amassada. 100 gramas de amendoim triturado. E agora, nós vamos mexer bem pra deixar tudo muito bem misturadinho e bem homogêneo. Depois que nós misturamos, vai ficar com esse aspecto uma delícia. Vocês não têm ideia do sabor que isso fica. E agora, nós vamos montar. Aqui na lateral, você pode... E aqui, você pode enfeitar a sua forma com calda de chocolate, calda de morango, mel. Fica ao seu critério. É totalmente opcional. É porque, além de bonito, deixa ainda mais gostoso. Depois, é só colocar aquele nosso creme delicioso de chantilly com amendoim, com a paçoca e ir arrumando. Depois, reserve a nossa sobremesa em geladeira. Enquanto ela está lá, nós vamos pegar 200 gramas de chocolate ao leite e derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E depois, acrescentar uma caixinha de creme de leite, fazendo então assim a nossa ganache. Que depois, é só colocar por cima da nossa sobremesa e ela já está praticamente pronta. Já corre e compartilha com os amigos e familiares no WhatsApp e no Facebook para eles verem essa receita. E muito mais, porque todo dia aqui tem conteúdo totalmente de graça para você. Tem ideia? O que é isso? Conteúdo de primeira qualidade, de graça, que vai deixar a sua família feliz, o maridão feliz, seus filhos felizes, vizinhas, sua mãe, seu pai e você também. Claro, o mais importante dessa roda toda. E agora, nós vamos levar a nossa sobremesa para a geladeira por duas horinhas. E na hora que você for servir, colocar esta sobremesa deliciosa e muito fácil de fazer na mesa, você pode colocar amendoim, castanha de caju a gosto e enfeitar com paçoca, igual eu estou fazendo aqui, ou até mesmo frutas para deixar um colorido ou algo diferente, caso você queira. Depois é só servir e correr, porque não vai sobrar nem uma castanha de caju para contar a história, viu? Beijão para vocês!